Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Classe e é um prazer vê-los novamente. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre o que é a pegada hídrica. Acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar um cálculo dizendo, por exemplo, que pra produzir 1kg de carne de boi foram gastos pelo menos 15.000 litros de água. Então isso nada mais é do que o cálculo final da pegada hídrica. Então eu quero mostrar pra vocês um pouco mais do que é a pegada hídrica e de como que a gente faz esse cálculo. Galera, vamos falar bem do início. A gente tem que lembrar que a água só foi reconhecida como recurso hídrico, ou seja, um recurso é uma coisa que é um bem dotado de um valor econômico. Em 1992, numa conferência sobre meio ambiente e água que aconteceu lá em Dublin, na Irlanda. A partir de então, houveram vários estudos e no meio do caminho, um professor chamado John Anthony Allen, que ficou mais conhecido como Tony Allen, ele começou a perceber que muitas das vezes o que a gente estava levando em consideração pro cálculo de consumo de água era só aquela coisa que era direta. Por exemplo, vamos pensar num refrigerante de 500ml. Pra produção daquele líquido, não foram gastos só aqueles 500ml, foi gastos muito mais durante toda a produção. Só que essa água não tá à vista, mas nem por isso ela tem que ser desconsiderada. Então, esse professor, Tony Allen, ele em 1998, ele criou um termo de água virtual, ou água embutida. Acabou que o termo água virtual é que pegou mesmo, a água embutida ficou meio no esquecimento. E foi a partir daí, então, que um professor chamado Arjen Hoekstra, que é um holandês, ele, a partir desses estudos realizados pelo Tony Allen, criou um conceito em que ele apresentou pra sociedade em geral no ano de 2002. Em uma conferência que acontecia em Delphi, na Holanda, que tratava basicamente de assuntos sobre recursos hídricos no geral. O termo pegada, ele foi escolhido porque anteriormente já existia uma pegada de carbono, pegada ecológica, então ele foi nessa vibe e escolheu o termo pegada também, porque ele meio que tava na moda nessa época de 2002. Em 2008, foi fundada a Water Footprint Network, que é uma rede de pesquisadores exclusivamente para assuntos voltados para a pegada hídrica. Em 2009, foi publicado o primeiro manual de avaliação da pegada hídrica. Nesse primeiro manual, basicamente, foi feito o estado da arte. E depois, em 2011, ele foi atualizado num manual muito mais completo, em que é possível verificar vários exemplos de como realizar o cálculo, além de uma metodologia muito mais profunda na área. Esse manual traz como definição de pegada hídrica o volume total de água doce consumida durante a produção ou consumo de um bem e serviço, assim como a água utilizada direta e indiretamente durante esse processo produtivo. A grande sacada da pegada hídrica é porque ela se subdivide em três tipos de água. A água cinza, a água verde e a água azul. Começando pela água azul, ela é basicamente aquele conceito em que a gente pensa. É uma água que veio de alguma fonte superficial ou subterrânea, seja um rio, um aquífero, um reservatório, e que foi utilizada ou durante o consumo ou durante a produção de alguma coisa. A água verde, ela é especialmente interessante em relação aos produtos agrícolas e agropecuários ou florestais, porque ela considera basicamente a água da chuva que foi incorporada pelo vegetal para seu próprio crescimento. Ou seja, quando choveu e o excedente de água foi para um rio ou para um córrego ou percolou e foi para o lençol freático, parte dessa água foi incorporada pelo próprio vegetal, ou seja, a água bebeu aquilo ali, então tem que ser contabilizado. Nesse caso, essa água que a planta bebeu é a água verde. E no caso da água cinza, a gente avalia o grau de poluição. A água cinza nada mais é do que a quantidade de água necessária para a gente diluir até o padrão aceitável legalmente ou fazer o lançamento sem afetar um rio. Outra coisa que é importante comentar é sobre a avaliação da pegada hídrica. Ela é constituída basicamente de quatro passos, que são a definição do objetivo e do escopo, a contabilização da pegada hídrica, a avaliação da sustentabilidade dessa pegada hídrica e, por fim, a formulação de respostas da pegada hídrica. O que muitas das vezes eu vejo por aí é a galera fazendo só parte dessa avaliação, parando, por exemplo, no passo 2, onde ele só fez a quantificação, ele não avaliou a sustentabilidade das pegadas hídricas nem nada e já saiu divulgando o resultado. E pra você fazer uma análise de verdade, é importante você fazer os quatro passos. É importante a gente falar sobre justamente o terceiro passo, depois da quantificação, é fazer a avaliação da sustentabilidade dessa pegada. Mas por quê? Porque, sinceramente, só o tamanho da pegada não é um fator determinante pra gente falar se uma pegada hídrica é sustentável ou insustentável. Por quê? Depende muito de fatores externos, como a disponibilidade hídrica do local, por exemplo. É fácil demonstrar isso se a gente usar como exemplo um lugar que tem uma disponibilidade hídrica muito grande, ou seja, tem água pra todo mundo à vontade e nesse lugar vai ser instalado um empreendimento em que vai ser consumida muita água com processos ineficientes, ou seja, que consegue gastar mais água do que o normal mas nesse local abundante, esse empreendimento, ele não afeta nada porque a água continua bastante disponível. Agora num lugar que a gente já sabe que tem um histórico de sofrer com escassez hídrica por exemplo, algum lugar árido, como até mesmo o nordeste do nosso país até mesmo a menor das pegadas, ou seja, empreendimento super eficiente que ele consegue produzir a mesma coisa gastando menos água mesmo assim, essa pegada vai ser insustentável nessas condições porque ele já é um local que sofre com falta d'água então é isso, muito mais importante do que a gente ver só o tamanho da pegada é a gente avaliar ela no geral e só assim a gente pode dizer se uma pegada é sustentável ou insustentável tem alguns fatores que são considerados influenciadores sobre o tamanho das pegadas hídricas as dietas, principalmente as que levam em consideração produtos de origem animal isso porque todos os produtos de origem animal tem uma pegada hídrica maior do que as de produto simplesmente vegetal porque ao considerar a vida inteira de um gado a gente além de considerar aquela quantidade de água em que ele bebeu a gente considera também a quantidade de água incorporada nos produtos em que ele se alimentou ou seja, tiveram a água que ele bebeu a água que limpou o curral e ainda a água que fez o pasto crescer a água que foi gasta na produção da ração então isso tudo é contabilizado e por isso acaba sendo sempre maior outra coisa que interfere bastante é o PIB países com PIB maior normalmente tem uma pegada hídrica maior do que países com PIB inferior isso acontece principalmente porque países mais ricos consomem mais seja no consumo direto da água quanto indireto com mais bens de consumo mais roupa, mais eletrônico, essas coisas outra coisa, mas que aí não depende tanto da gente são as condições climáticas porque como eu já disse anteriormente falando da sustentabilidade da pegada um local mais seco, mais árida, é claro que vai sofrer e vai ter influência sobre a pegada hídrica do que um lugar que a gente sabe que tem mais abundância de água e é claro, as práticas agrícolas porque existem diversas práticas agrícolas umas muito mais eficientes, outras muito ineficientes como por exemplo, trocar a irrigação comum pela irrigação por gotejamento onde a água já chega ali direto na raiz e não aquela pelo ar onde 30% do total de água que é lançado nem chega até a planta é evaporado no ar mesmo agora eu vou dar alguns exemplos só pra ilustrar um pouco mais sobre a pegada hídrica então eu peguei alguns exemplos sobre a pegada hídrica brasileira só pra vocês terem alguma noção a pegada hídrica média de cada brasileiro diariamente é de 5.559 litros de água consumo direto é muito pouco é só 4% ou seja, por exemplo, pra escovar os dentes você gasta 4 litros por dia pra lavar as mãos antes da refeição, 5 litros por dia agora o que pega mesmo é o consumo indireto ou seja, a roupa que você tá vestindo uma camisa de algodão gastou pra ser produzida 2.700 litros de água em média uma calça jeans gastou cerca de 1.900 litros de água pra ser produzida agora um carro ele gastou 144.300 litros de água pra ser produzido cada xícara de café que você toma na verdade consumiram 140 litros de água um quilo de queijo ele gastou 5.000 litros de água pra ser produzido isso tudo quando eu falo que gastou tanto de água pra ser produzido por exemplo, uma camisa de algodão eu tô considerando desde a plantação do algodão a quantidade de água que foi gasto pra fazer aquela planta crescer até ela ser colhida até ser levada pra fábrica o processo na fábrica também consumiu água isso vale pro carro pras outras roupas pras comidas e como eu disse anteriormente nos produtos de origem animal a gente ainda tem esse agravante de provavelmente a pegada hídrica ser ainda maior do que de produtos vegetais é válido também falar que quanto mais industrializado um produto mais água ele vai consumir por quê? o leite retirado lá da vaca diretamente a pegada dele vai ser X à medida em que você vai industrializando isso ou seja, processando esse material seja pra fazer manteiga seja pra fazer iogurte leite ele vai passando por vários processos industriais e cada um desses processos vão gastar água inclusive o transporte não podemos esquecer de considerar a quantidade de água gasta pelo transporte seja no carro ou seja também durante a produção do combustível agora se você ficou curioso pra saber qual seria a sua pegada hídrica eu tenho uma dica pra você lá no site da Waterfood Print Network a galera fez uma calculadora em que você pode colocar os seus dados e aí você consegue estimar qual é a sua pegada hídrica individualmente eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje a pegada hídrica foi o meu instrumento de trabalho durante o mestrado foi a metodologia que eu usei então eu queria falar com vocês um pouquinho mais sobre ela caso vocês tenham gostado deixa aquele like dá um joinha aqui me diz aqui nos comentários se vocês gostaram ou sugestão de vídeo o que vocês querem que eu fale não deixa de se inscrever e clica no sininho pra você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo no canal um grande abraço então até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau